Vou parar de poste na frente do shopping Nego me inveja porque eu fiz meu corre A vida é dura só pra quem é mole Vou fazer meu story dentro da Lacoste Mais de 28k no meu porte Piquei minha esposa e cheio de malote Crocodilo virou meu mascote Divulcando as deluxas e o pai tá forte Vou parar de poste na frente do shopping Nego me inveja porque eu fiz meu corre A vida é dura só pra quem é mole Vou fazer meu story dentro da Lacoste Mais de 28k no meu porte Piquei minha esposa e cheio de malote Crocodilo virou meu mascote Divulcando as deluxas e o pai tá forte Eu achava que era difícil Hoje eu posso crer que eu também posso Com muita fé e perseverança Pra esse som estourar nos pote Eu achava que era difícil Hoje eu posso crer que eu também posso Com muita fé e perseverança Pra esse som estourar nos pote Com muita fé e perseverança Pra esse som estourar nos pote Agora anote Agora anote Que pra quem falou que foi sorte Que esforço luz e se morte 2022 esse ano contando uma lote Agora anote Que pra quem falou que foi sorte Que esforço luz e se morte 2022 esse ano contando uma lote É tudo questão de momento Pra quem desacreditava de ver meu talento Só mais um favelado que venceu por tempo Você me abençoou com a minha força a todo momento Escrevendo esse verso pensando na minha coroa Pra te dar uma casa boa Pra te dar uma vida boa Agora vejo a alegria da minha coroa Com suizo no rosto a sorrir na toa E hoje ela tá de boa E hoje ela tá de boa Oh, multiplicando as de cem Lobo Guaratem também Minha família tá bem Porque eu não tinha hoje eu tenho E hoje eu só digo amém 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 Agora anote Que pra quem falou que foi sorte Que esforço luz e se morte 2022 esse ano contando uma lote Agora anote Que pra quem falou que foi sorte Que esforço luz e se morte 2022 esse ano contando uma lote É tudo questão de momento Pra quem diz aqui que estava Dizemos talento Sou mais um favelado que vence Eu com o tempo E eu me abençoou Com minha força a todo momento Escrevendo esse verso Pensando na minha coroa Pra te dar uma casa boa Pra te dar uma vida boa Agora vejo a alegria da minha coroa Com suizo no rosto a sorrir na toa E hoje ela tá de boa E hoje ela tá de boa Oh, multiplicando as de cem Lobo Guaracem também Minha família tá bem Porque eu não tinha hoje o bem E hoje eu só digo amém E hoje eu só digo amém E hoje eu só digo amém Hoje eu só digo amém